Amigos internauta, vamos meditar nessas palavras, nem tudo o que brilha é pedra preciosa, saibam filtrar as informações e as amizades, cuidado com as bajulações e com as palavras encantadoras, pois muitas vezes aquilo que nos é apresentado como ouro não passa de pedregulho para fazermos escorregar. Confiamos na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo, sigamos os conselhos deles, pois eles estão aqui e querem nos ajudar, deixem eles tomar conta da sua vida e nada, e ninguém os fará tropeçar. Pense nisso.